Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês o projeto da minha cozinha e da minha lavanderia. O objetivo de mostrar os projetos aqui de casa não é para ficar mostrando a minha casa para vocês. É por causa dos direitos de imagem e direitos autorais dos projetos, que nesse caso aqui eu sou detentora de ambos, então isso facilita a divulgação das imagens. Então eu vou começar mostrando o espaço a partir da extremidade aqui, veja só. Eu comecei nesse canto com um garrafeiro para fazer o ajuste da profundidade, porque nesse canto existe uma coluna de alvenaria no fundo desse garrafeiro. Depois há um aumento de profundidade, onde eu tenho o dispenseiro e a torre quente. Esse aumento de profundidade ocorreu justamente por causa dos eletrodomésticos que estão nessa área. Na sequência aqui, eu começo a bancada com um fogão. Para distanciar o fogão um pouco dessa torre quente, eu coloquei um porta-temperos embaixo, daí eu já tenho o gaveteiro e na sequência um armário de canto em L, que me dá acesso total ao canto. Em cima desse armário no tampo, eu tenho uma lixeira embutida, que é a lixeira para o lixo orgânico. E ela fica próximo à pia e ao fogão. Então, facilita bastante o trabalho e, ao mesmo tempo, o volume da lixeira está dentro de um armário que comporta esse volume. Na parte da cuba, ficou uma porta de armário embaixo apenas e, em seguida, tem a lava-louça. Ao lado da cuba, eu tenho aqui a máquina de lava-louça. Os pontos da máquina estão bem atrás dela e, na sequência, eu tenho a virada que faz a bancada divisória com a sala. Nessa bancada, tem uma porta de armário que abre para o lado da cozinha e a outra parte do armário abre para o lado da sala. Com isso, eu evitei de fazer um armário de canto reto aqui nessa área, porque a profundidade desse lado é bastante grande. Então, o acesso ao fundo do canto ficaria bem difícil. Então, vamos ver agora para o lado da sala. Nesse lado, ficou uma área de refeições rápidas, com duas banquetas altas, que é o suficiente para a gente aqui. Então, aqui nos armários, eu tenho duas portas que têm abertura para cá e uma porta falsa, que só faz o acabamento do fundo do armário que abre para a cozinha. Essas portas são muito pouco utilizadas, raramente a gente abre elas. Por isso, não tem problema deixar algumas coisas na frente. Inclusive, a comidinha dos gatos ficou na frente dessas portas. Na sequência, aqui, eu tenho esse armário alto, que complementa os armários da cozinha, porque é nesse armário que eu guardo a louça de mesa. Então, ele ficou prático, porque ele ficou para o lado da sala, justamente para acomodar a louça. Em cima, eu complementei apenas com uma prateleira, para ter alguns objetos decorativos. Para finalizar o projeto, eu vou mostrar para vocês aqui que ficou a área da geladeira. Então, a geladeira ficou isolada do restante da modulação, entre a porta que vai para a lavanderia e a escada que vai para a área íntima da casa. A parte ergonômica ficou bem certinha, porque eu tenho a triangulação entre a área úmida, a área fria e a área quente. Então, o espaço aqui ficou bastante confortável. Eu tenho uma área de circulação boa, mas, ao mesmo tempo, os elementos principais não estão muito distantes um do outro. Então, isso facilita bastante o trabalho. Bom, a parte de detalhes, detalhamento do projeto e complementações, eu vou mostrar para vocês com as imagens do detalhamento e algumas fotos. Veja só. Na planta, vocês podem observar o dimensionamento de cada armário. Não aparece a espessura das laterais, apenas o início e o fim de cada armário. Mesmo com a textura do tampo de granito. Representei as aberturas de portas em planta para não precisar desenhar os armários com e sem portas nas elevações. Acho que, desta forma, ganho tempo. Na planta, é possível entender melhor a necessidade do garrafeiro no canto. Existe uma coluna ali. Além disso, tem um interruptor na parede e o garrafeiro facilita puxar esse interruptor para a frente. A diferença de profundidade entre os armários altos e a modulação mais baixa tem duas funções. Aumentar a área de ventilação para os fornos e dar melhor acabamento ao tampo de granito, na parte que ele encosta na torre quente. Com a diferença de profundidade, a pingadeira não fica para fora do alinhamento da torre quente. Na elevação A, podemos ver toda a área quente. As portas com textura têm acabamento diferente das demais, que são brancas. Observem que, acima da torre quente, no roda-teto, eu coloquei uma tela de ventilação. Essa tela é extra, pois o manual do forno só exige as duas próximas a ele. Porém, como há um micro-ondas em cima do forno, resolvi ampliar a ventilação. Observem no corte do detalhe 1, que foi deixado uma área de ventilação atrás do micro-ondas e do armário superior. Vejam também nesse detalhe que eu pedi um revestimento térmico dentro do nicho do forno a gás. O marceneiro, na época, disse que não conhecia nada que pudesse ser colocado. Hoje, quando o forno fica ligado por muito tempo, o micro-ondas desliga sozinho por superaquecimento. O despenseiro possui duas portas, tanto para evitar o empenamento, como para facilitar a organização. A ideia era que o estoque fosse em cima e os alimentos em uso ficassem embaixo. Funcionou durante algum tempo. Todas as prateleiras do despenseiro têm corrediças, pois o armário é estreito e muito profundo. Se fosse feito com prateleiras fixas, o acesso aos alimentos do fundo seria bem difícil, principalmente nas prateleiras mais altas. O dimensionamento para as caixas de leite ficou perfeito, mas tenho que confessar que não foi intencional. Finalmente, coloquei três gavetas para miudezas, como latas e pacotes muito pequenos, além de temperos em estoque. A elevação B mostra a área úmida, com pia e lava-louça. Os pontos para a lava-louça estão dentro de um nicho na parede, como a maioria das marcas desse equipamento assim exige. Como eu expliquei na aula anterior, é preciso que haja um recorte na lateral do armário ao lado da máquina, que possibilite conectar as mangueiras por dentro do armário, pois é impossível fazer isso pelo nicho da lava-louça. Outra situação possível de acontecer é a necessidade de uma lateral do armário ficar na área da cuba. Nesse caso, é necessário ter um recorte na lateral para o encaixe da cuba. O recorte foi especificado por uma linha de chamada apenas, pois é bastante comum e não precisa de detalhe. Na elevação C, a bancada divisória tem apenas uma porta para dentro da cozinha. O restante é o fundo do armário que abre para o lado da sala e faz a lateral da lava-louça. Pelo lado da sala, a elevação E mostra o armário que abre para a sala e a área de refeições rápidas com banquetas altas. O acesso a esse armário é ruim, mas melhor do que se ficasse como um canto reto na cozinha. Pode-se observar também o armário alto para louças de mesa. A área fria é composta apenas pela geladeira, que fica isolada entre a porta da lavanderia e a escada. A elevação D mostra essa área. Observe que a lateral do nicho da geladeira não toca o piso, por causa da umidade. Foram instalados pequenos pés metálicos. O tampo foi feito em granito verde labrador, que é uma das pedras mais baratas. Possui área úmida, uma lixeira embutida para lixo orgânico e o rodapia é alto, com 14 cm de altura. Isso aconteceu porque os pontos de água estavam muito baixos na parede. Assim, o rodapia alto recebeu furos para a instalação do monocomando sobre ele. Toda cozinha tem um rodapé feito em madeira maciça de pinos e revestido em granito, na mesma cor do tampo. Eu não fiz detalhamento do revestimento em granito, pois não é necessário. Apenas informei ao graniteiro que precisaria incluir no orçamento a quantidade de metros lineares de granito, com 20 cm de altura, para revestir o rodapé. Quando ele veio conferir medidas para executar o tampo, já conferiu essas medidas também. Então, essa aqui é a lavanderia. A lavanderia é bem pequena e não foi fácil projetar essa lavanderia. Por quê? Porque nessa área aqui, ela fica debaixo da escada da casa. Então, aqui ela tem vários dentes na parte da alvenaria e os armários tiveram que ficar encaixados nisso. Então, eu tenho aqui um armário alto, onde eu coloco... Eu fiz uma divisão para colocar a parte das vassouras e uma coluna aqui com prateleiras para os principais objetos. Então, eu tenho uma parte de produtos de limpeza que estão em uso, gavetas para miudezas, onde eu coloco saco de lixo, esponja, paninho. A parte do aspirador de pó. E lá embaixo, eu guardo... O volume da prateleira dá certinho para guardar o mop e algumas extensões. Aí, na parte das vassouras, cabe vassoura, rodo. E na porta, eu coloquei essa ferragem, onde eu guardo a mangueira do aspirador de pó e mais alguns produtos de limpeza que são de uso mais contínuo. Aí, para fazer o encaixe aqui, nos degraus da escada, ficou um nicho. Nesse nicho, eu tenho aqui o filtro da aguinha dos gatos, cestinho de grampo de roupas. E na continuidade, aproveitando a inclinação da escada, eu fiz armários para estoque de produtos de limpeza. Aqui, embaixo desses armários para estoque de produtos, ficou um nicho na parede que era necessário para dar o acabamento final aqui nos degraus da escada. E daí, nessa área aqui, então, ficou a máquina de lavar, que na verdade vai ser substituída. Por isso que ela está tão justa no espaço. Eu vou colocar uma máquina menor aqui ainda. E ao lado, eu fiz de granito um apoio para o lixeiro reciclável. E embaixo ficou a caixinha de areia dos gatos, que facilitou, porque não precisa ficar um objeto ao lado do outro. Dá para ficar um objeto desses em cima do outro. Aí, o tanque ficou para o outro lado. No armário do tanque, eu não coloquei prateleiras, porque eu guardo os baldes ali dentro. E, apesar da largura desse armário ser de 60 centímetros e comportar uma única porta, eu fiz com duas portas, justamente porque essa área de circulação aqui é muito pequena. E, se eu tivesse uma única porta abrindo aqui, ela atrapalharia bastante o uso do armário, porque ela seria um volume muito grande para abrir. Por isso, eu fiz duas portas pequenas abrindo. Ao lado, eu tenho uma gaveta onde eu guardo panos de chão, panos de limpeza. E, embaixo, é um gavetão grande que eu uso como tulha. Então, o fato de ser um gavetão de MDF e não uma ferragem, barateou o projeto. Aqui, ao lado, eu tenho a secadora de roupas e eu aproveitei em cima dela e coloquei em um outro armário para complementar a altura até a janela, onde eu consigo ter bastante espaço para guardar mais algumas coisas. Esse armário aqui tem um recorte lá no canto, que é por onde passa o duto da secadora de roupas. E, esse duto vai até o teto e tem uma chaminela em cima para sair o ar quente da secadora. Aqui, na parte de cima, é a brincadeira que eu tentei fazer para os gatos. Deem uma olhada. Então, os gatos, teoricamente, conseguem subir aqui para circular aqui por cima. Mas, eles não usam muito. Eles não gostaram muito do brinquedo que eu inventei para eles. Então, essa aqui é a minha lavanderia. Novamente, eu vou mostrar o detalhamento e mostrar algumas fotos de detalhes para vocês na sequência. Até mais! Na planta, vocês podem observar a largura e profundidade dos armários, as aberturas de portas e onde tem tampo de granito. Veja que a parte dos armários que fica sob a escada está mais ao fundo. Não se alinha com a projeção da escada, para que a profundidade não ficasse excessiva. Na elevação A, podemos ver o aproveitamento do espaço em torno da máquina de lavar roupas, pois os pontos desse eletrodoméstico não foram alterados. Coloquei um armário alto para aproveitar o vão sob a escada, com uma divisão interna específica para vassouras, produtos de limpeza, aspirador de pó e mope. Acima da máquina de lavar roupa, projetei nichos e armários conforme os degraus da escada permitiam. Não foi feito um tampo sobre a máquina, porque ela será substituída por uma com abertura superior. O tanque inicialmente seria ao lado da lavadora de roupas, pois os pontos estavam ali. Na reforma, mandei fazer pontos novos na outra parede, para que a área úmida e o tampo de granito ficassem próximo ao aquecedor. Isso porque já tive que fazer manutenção no aquecedor e vaza muita água. Com o granito nesse local, os armários ficam protegidos. O armário do tanque possui duas portas, mesmo tendo 60 cm de largura, pois isso facilita o uso desse armário num espaço tão limitado. Ao lado do tanque, projetei uma tulha e uma gaveta. Embaixo da área da tulha, existe a tampa da caixa de gordura. Pedi ao marceneiro que fizesse um recorte na base desse armário. Assim, quando é preciso limpar a caixa de gordura, posso tirar a tulha e acessar a caixa por meio do recorte feito na base. A secadora de roupas possui um duto que leva o ar quente para fora do ambiente. Esse duto passa por dentro do armário sobre ela e vai até o telhado. O tampo de granito foi projetado para proteger os armários próximos ao tanque. Por isso, ele reveste a lateral do armário sobre a secadora. Na outra parede, o granito foi usado para a prateleira da lixeira, pois facilita a manutenção nessa área. Dessa forma, foram necessárias elevações para mostrar detalhadamente o granito. Esses foram os projetos de cozinha e lavanderia que podem ser usados por vocês como exemplo para os seus detalhamentos. A referência dessa aula é a minha experiência profissional. Até a próxima!